Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like E o desafio do like de hoje é encontrar animais no mar de elásticos Dentro desse mar de elásticos, galera, temos três bichinhos que são de batons E a gente vai ter que encontrar, e antes que eu encontre os três você tem que deixar o like, ok? Vamos lá, três, dois, um, valendo! Opa, já encontrei um! Encontrei o porquinho da Índia Segundo... Aí, encontrei outro, o gatinho aqui, galera E o último... Parou! O cachorrinho! Quem conseguiu deixar o like antes que eu encontrasse os três, comenta like do mar de elásticos Agora vamos para o vídeo Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo misturando coisas no slime Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu novo canal É só clicar na descrição ou procurar Velhote à Graça no YouTube Que você encontra o meu canal junto com minha mãe, que a gente grava várias historinhas, é bem legal E para quem gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote Lá eu gravo vários vídeos de jogos e tem vídeo todo dia Então procura Joga Velhote que você encontra o meu canal E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Velhote do YouTube Lá eu posto vários vídeos, converse com os inscritos, então me acompanha por lá também, Velhote do YouTube no Instagram E hoje eu estou aqui novamente com a paleta gigante com 70 slimes Só que dessa vez são todos brilhantes, galera Vou mostrar mais de perto aí, ó Todos os slimes dessa paleta são com glitter brilhantes E nós iremos misturar todos eles aonde? Aonde? No slime branco, no slime mega fluffy branco que a gente fez com espuma e cola branca, ok? Então está aqui, então galera, vamos começar a misturar 70 slimes da paleta Por qual que eu vou começar? Vou começar por aqui, que é o verde meu preferido, minha cor preferida Olha, uou, esse daqui é meio verde, meio azul, sei lá Olha isso, vamos jogando Vamos jogando aí o nosso slime aqui Esse daqui é meio amarelo, sei lá, com vermelho, olha isso Vamos jogando aqui, tudo que tem no slime Esse daqui é roxo, meio com rosa Tem uns que tem duas cores, vamos pôr uma bolinha de zopo aqui E você não é desse vídeo Vamos lá, rosa Esse rosa aqui, vamos puxando Rosa joga aqui, rosa meio roxo, né? Esse daqui são várias cores em um Não sei se dá para ver aí, ó Se tem várias cores aqui Vamos jogando Olha esse aqui, galera, parece lava brilhante Uhul Jogando Esse aqui é um amarelo com rosa Opa, amarelo com rosa Vamos jogando aí Próximo Pega esse aqui Um outro tipo de rosa Esse aqui É um vermelho Vamos lá, galera Próximo Temos mais um aqui, brilhante, amarelo Olha Vamos jogando aqui Esse roxo com rosa Olha aqui também É mais forte Vamos jogando aí Para depois a gente misturar tudo Esse aqui, várias cores Opa, quase que não saí Vamos aqui Vamos lá, galera Agora para mais um azul aqui Olha esse azul como é bonito Vamos jogando aqui E agora Mais um Esse aqui é meio verde Meio amarelo Não sei, mas também Todos são brilhantes Agora Vamos para esse Esse outro lado da ponta aqui Vamos ver esse aqui, galera Olha Esse aqui é um marrom Não sei Já é a consistência diferente do slime Vamos jogando aqui Tem um rosa Mais clarinho Vamos jogar Amarelo Amarelo super claro Vamos jogando aqui Verde cor de mar Também Sempre brilhante Vamos ver Aqui tem mais um azul super forte Opa Um azul super forte aqui Vamos jogando Será que vai caber Esse nosso recipiente cheio de slime Mais um verde Mais um rosa Esse rosa aqui também é diferente Do outro que já foi Esse aqui é um verde cor de mar Mais forte do que o outro Roxo Laranja claro Um rosa Mais forte Vamos jogando aí Olha esse aqui Quase vermelho Quase rosa Então Esse roxo claro aqui É quase um lilás Não sei, lilás roxo Eu nunca sei a diferença, galera E esse outro também Que eu não sei qual a diferença desse com isso Então deve ser roxo, lilás Algum desses São São desse tipo Vamos agora pra cá, galera Esse aqui são de duas cores Olha Olha esse aqui Metade laranja E metade rosa brilhante Vamos jogando Esse aqui Metade azul Metade amarelo brilhante Esse aqui Verde cor de mar Metade laranja Vamos cobrir O branco ali Esse aqui É metade verde Metade rosa Esse daqui Tem três cores Roxo Amarelo E laranja Esse aqui também parece Que tem três cores Tem um pouquinho de verde E esse aqui Metade azul E metade rosa Olha isso Que bonito Vai ficar muito bonito, galera A mistura De todas essas Aqui Vamos lá, galera Ainda falta muito Da nossa paleta Eu vou pegar Esse daqui Esse daqui Também já são de duas cores Vou jogando aqui Vermelho Com roxo Esse daqui Já é um azul mais escuro Já é a consistência Diferente do slime, galera Ele é bem mais pegajoso Que aquela outra parte Então a gente vai jogando Aqui no meio Vamos lá Slime Que tem todo tipo de slime Slime pegajoso Outro slime Mas sempre são Slimes brilhantes Vamos pegando aqui Esse rosa com amarelo Esse quase roxo Sei lá Vamos jogando aí Próximo Esse daqui também Vamos pegando Jogando Esse azul Opa Que grudou aqui Mas vamos jogando aqui Esse também Que grudou aqui Não Pegando Opa, opa, opa E mais uma bolinha de isopor Que apareceu aqui Do nada Nossa paleta Tá ficando vazia Mas o nosso recipiente Tá muito cheio, galera Daqui a pouco Eu não sei se vai caber Tudo isso aqui, né Mas vamos que vamos Nossa, tá transbordando Olha isso Transbordando Aqui Mas calma Que depois a gente vai ter que mudar de recipiente daqui, né Porque já tem muito tipo de slime Vou pra esse aqui agora Esse aqui é um azul meio escuro com um vermelho Aqui tem um vermelho brilhante Outro tipo de roxo Esse daqui é um azul com amarelo Que forma quase um verde cor de mar Esse aqui é um laranja Amarelo Esse aqui também Vamos jogando aí no meio Esse rosinha claro com roxo também, ó Dá pra ver Uou Joga aqui Vamos lá Laranja Duas cores verdes Esse aqui é Amarelo limão Vamos pra aqui Mais um rosa Um azul E outro tipo de rosa Bem pegajoso E agora só tem uma fileira, galera Da nossa paleta gigante de 70 slimes Uou Vai Aqui, esse aqui Muito bonito Vamos lá Finalizando Falta um E Acabou Olha isso Tá transbordando aqui A gente vai pegar outro recipiente Pra gente começar a misturar O nosso slime Agora Vamos mudar de recipiente Esse daqui tá muito pequeno Vamos lá Uou Vamos jogando, jogando, jogando Todo esse slime Olha como é que ficou bonito A mistura de todos Os slimes brilhantes Com o branco Vamos lá Puxando também Desse lado E desse E vamos sempre Grudar aqui, né Aí Pronto E aí, galera Olha como vai ficar Agora temos uma camada de slime Completamente brilhante aqui Vamos cobrir Olha isso Como tá bonito Tá bem bonito A mistura da nossa paleta E vamos agora misturar Vamos misturar Será que vai ficar bonito Com o slime branco? Será? Olha isso Que legal que tá ficando, galera Vai dar um resultado Super interessante Vamos misturando Misturando, misturando E vamos criando E vamos criando Um slime gigante Brilhante Olha isso Será que pode voltar Para o recipiente Que a gente usou? Acho que não Porque tá muito grande Olha isso Tá mudando de cor Vamos continuar misturando Vamos lá Vamos lá Olha aqui Tá ficando pesado, hein, galera Olha Ainda dá pra ver os brilhos Mostra de perto Acho que com o slime branco Os brilhos meio que somem Mas eu espero que ainda dê pra ver Vamos lá Vamos terminar de misturar Vamos misturando Tudo isso Olha como é que tá Galera, eu vou terminar de misturar Esse slime branco E já volto pra mostrar pra vocês Como que vai ficar O resultado final Então, galera O resultado final foi esse Ficou um cinza Com uns pedaços de rosa aqui Será que o brilho ainda dá pra ver? Não sei Parece que o brilho sumiu, galera Mas dá pra ver um pouco aí Mas o resultado foi esse cinza Que misturou com várias cores Ainda tem aqui, ó Uns pedaços de rosa aqui Que eu acho que deve ter sido Dos slimes rosas Que a gente colocou Mas ficou bem legal Misturando Ficou legal aqui E esse foi o nosso slime Que resultou dos slimes brancos E da paleta Com 70 tipos de slimes brilhantes Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau E aí E aí E aí E aí